O meu dia resolve mudar e fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber, pra saber o quê E fui andando sem pensar em mudar e sem ligar com o que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou Agora sou pauta você Agora sou pauta você Agora sou pauta você Agora sou pauta O meu dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida do meu lugar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci Pra saber Pra saber o que Eu não ando sem pensar em mudar E sei lá o que me aconteceu Um belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Disser que eu sou De estar onde for Agora só falta você Agora só falta você E agora só falta você Agora só falta E agora só falta você Obrigado Obrigado.